E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay, também o download de mais um jogo feito com base na engine Imogen. Desta vez é uma atualização de um jogo que já apareceu aqui no canal, Marvel vs Capcom 2018. 2018 recebeu um novo update, bem bacana, tem mais personagens, vários bugs corrigidos, mais cenários também, enfim, tá bem bacana. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link do blog do canal e é lá no blog onde vocês podem fazer o download deste jogo, beleza? Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay! E olha só a quantidade gigantesca de personagens à disposição aqui na tela de Player Select, né? Realmente tem personagem aí de várias versões de jogos da Capcom, da Marvel, tem Street Fighter, Darkstalkers, tem do Marvel Super Heroes, X-Men, enfim, são vários personagens aí. É claro que eu não terei como mostrar absolutamente todos aqui pra vocês, mas pelo menos vou fazer uma edição no vídeo mostrando alguns, beleza? Bora lá jogar com qualquer um, mas é claro que depois eu tento mostrar outros também. Bora lá! Tchau, tchau! E aí galera, gostaram do game? Eu achei bem legal, vale destacar que esse jogo aqui já apareceu no canal e fez bastante sucesso. Agora que ele recebeu uma atualização, é claro que eu deveria trazer aqui para o canal. Eu sei que vocês gostam bastante de jogos de Mugen, ainda mais esse estilo de Marvel vs alguma coisa e tal. Nesse estilo versus, tem personagem para ninguém botar defeito, tem bastante coisa aí como vocês viram na tela de Player Select. A Lifebar é bem bonita, bem clássica aí, para quem jogou Marvel vs Capcom antigo, é um prato cheio porque está bem interessante mesmo. Outro detalhe é que tem cenários aí de vários jogos, tem alguns que são originais, ou seja, que foram feitos para homogen e aqui estão presentes. As músicas do game combinam perfeitamente com os cenários. Um outro detalhe que é importante avisar aqui, é que a dificuldade do game está bem elevada, especialmente quando você pega alguns personagens específicos, tá? Nem todos eles são apelões, mas alguns são bem apelões, vai fazer você passar raiva. Não é nada impossível de zerar, mas olha, eu garanto para vocês, o bicho pega, viu? Tem horas que dá raiva sim, mas dá para zerar, dá para ir com calma, dá para se adaptar aos controles, aos combos e jogar perfeitamente. Se eu que sou noob, zerei o game, então certamente vocês vão zerar também. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom pessoal, só um recado básico aqui é o seguinte, aí na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog, e lá no blog vocês fazem um download não só deste jogo, mas também de, sei lá, uns 500, 600 outros jogos aí feitos com base na Enginimo Gen. Tem outros games da série Marvel, tem Street Fighter, Cavaleiros do Zodíaco, The King of Fighters, Dragon Ball, Mortal Kombat, enfim, tem tanto jogo lá que eu já perdi as contas há muito tempo. Acesse aí na descrição do vídeo o link do blog do canal, use o campo busca, né, a famosa lupinha, que certamente você vai encontrar muito jogo bacana. Só vale destacar que não sou eu quem faz o upload, tudo que está aqui no canal, que aparece aqui no canal, é o que eu encontro na internet. Apenas faço a gameplay, posto o vídeo pra vocês e depois deleto o jogo no meu HD. Aliás, HD não, né, eu estou jogando ainda na placa Upboard porque eu não consegui fazer o upgrade completo no meu PC, mas isso é uma outra história. De qualquer forma, eu não guardo o jogo comigo. Se você quiser baixar o game, aproveite enquanto é tempo, porque eu não sei até quando vai ficar online e se eventualmente ficar offline amanhã, já era, hein? Eu não terei como recolocar os links, ok? Eu não terei como recolocar os links, ok? Então, eu tenho certeza, mas... Tem um combate para lá. FACE THEWRAST OF THE GOD OF SONYA! READY! FIGHT! ... 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 ...man... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?